Eu tomo seu sonho, desde o momento em que os meus olhos levantem Pois decidi que sozinho eu estava Foi quando seu olhar com medo se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que gostava, faz de mim Foi muito tempo que esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia me mexer E convite com amor Te entreguei meu coração Eu já não souber O quê? Amém. 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 Amém.